Ai, ai, ai Quero ver você sedar E ela se perde na deselegância De me venha só cortar vinhão E não é sagrada paga de santa Quem deve nem diz que nem trança Mas nós já sabemos que tu é malandra Gosta de bop, estado de fama E representa na hora da trança Quando eu dar um puxo na ponta do lança Quando eu dar um puxo na ponta do lança Quando eu dar um puxo na ponta do lança O patricinha de Nelândia do Skank quer queimar Vamos marular, vamos marular E se for do bico rosa que ela vai querer soltar Vai querer soltar, vai querer soltar Me agita no PV quando tu quiser sentar Me agita lá, me agita lá PLV do MDP que hoje vai te aplicar Que vai te aplicar O patricinha de Nelândia do Skank vai querer queimar Vamos marular, vamos marular E se for do bico rosa que ela vai querer soltar Vai querer soltar, vai querer soltar Me agita no PV quando tu quiser sentar Tu quiser sentar, me agita lá E o agente é de LC que hoje vai te aplicar Que vai te aplicar Que vai te aplicar Esse é o PH Shake O Aestro do Momento O Aestro do Momento OuOA系 OuOA OuOA Aestro do Momento OuOA系 OuOAcı OuOAoA OuOA OuOA Tchau, tchau.